Pandetes e pandotes desse Brasil verunil, hoje a gente vai falar da nova sensação que já acabou Já acabou, uma nova sensação que já acabou Mal entrei de atacar, mal entrei de sair É nada mais ou menos do que a série Descanso Se você não viu, você tem um defeito na sua vida, que você vai parar tudo, vai assistir e volta Quando a Marina me falou assim, olha só, quando você começar a ver, você foca um momento Porque você vai perder a sua vida Você vai perder a sua vida por alguns dias Eu não tava preparada pra esse tiro É, você não ouviu a sua amiga Scam é uma série norueguesa, que não passa, é no Brasil Tem um grupo no Facebook, que se chama Portável Scam, que você consegue ver todos os episódios pelo grupo Achei isso muito legal É muito legal, parece um Netflix Isso é muito legal, porque ajuda muitas amiguinhas que não tem aparatos tecnológicos cognitivos Já tá legendado Scam? Nine É uma série norueguesa, de uma televisão estatal lá NRK Que é a tradução, né, pra vergonha, achei Scam é uma aleação que deu certo É uma aleação Não é uma aleação que deu certo, porque as pessoas, um, sabem atuar Dois, as pessoas sabem escrever roteiro Tem um propósito As pessoas comprem, né, parece que falaram com um adolescente É, uma série de quatro temporadas Cada temporada tem entre 12 e 10 episódios Cada temporada é focada em um personagem da série Cada temporada tem um protagonista A primeira temporada, o protagonista é a Eva E aí você é apresentada ao grupo das meninas Como elas se formaram Como elas se conheceram Maravilhosa Gente, eu amo quando a Nora chama William de Bilham William A série tem muita diversidade Na verdade, tem muita diversidade Porque o mundo é muito diverso Então, na verdade, ela é uma série verossímil Que é muito difícil, né Então, tem negro, né? E o Mad E o Mad É, o Mad E não é uma coisa forçada, né Do tipo, a gente colocou aqui Pra ser politicamente correto É, mas assim É uma coisa que tem um propósito Eu fiz um post Vou botar aqui embaixo Link Sobre Scam Justamente porque tava na estreia da quarta temporada Uma série que eu acompanhei desde o início Eu não sou ninguém pra saber quais são os números de imigração E qual é o racismo dentro da Noruega Não tem essas informações Mas realmente só tem um personagem negro Agora, tem mulher É até sair do... Não, e a personagem muçulmana Eu achei absurdamente maravilhosa E muito bem construída E retrata a casa dela Retrata a vida dela A última temporada Ela é a protagonista E é maravilhosa Até esquece que ela é muçulmana E toda bagagem que a gente tem A respeito do islamismo Então é incrível, né? É muito legal Tudo Atual Scam é uma série que tem um formato muito diferente E eu acho que esse formato muito diferente É que elas estão brincando É a malhação que deu certo Mas é a malhação que deu certo Porque se falou de fato com as pessoas que eram jovens E como essas pessoas... Tem inclusive poucos adultos na série E eu tava lendo que a produtora Essa foi uma escolha da produtora e criadora da série Porque ela falou que os pais Quando a gente é adolescente... Não vem os seus problemas, né? Os pais não só resolvem os problemas, mas quando a gente é adolescente, o pai e a mãe... Não é uma figura muito... Não são... eles não estão dentro do escopo... De evidência Eles não aparecem... Não, a gente sabe que existe, mas não é o foco... Porque a gente tá mostrando... porque eles estão justamente mostrando a experiência dos adolescentes A grande parte da experiência de ser adolescente é que você vai fazendo... Você vai criando essa distância justamente porque você precisa se tornar uma própria pessoa Aí é o ponto de vista mesmo, né? Exatamente A série é toda feita do ponto de vista do protagonista da temporada E como é que ela era divulgada antes? Sexta-feira saiu um episódio completo É uma série que foi feita pra web Então assim, eles soltavam clipes nos dias, durante a semana E aqueles clipes formavam o episódio inteiro Então na verdade você tinha scan a semana inteira E os clipes eram na hora da... por exemplo, se é uma festa... Na hora é de sábado à noite, os clipes saiam sábado à noite Se é de manhã, uma terça de manhã, isso era bem legal, né? E os personagens, eles tinham o Instagram, o Facebook, tudo Eu lembro quando eu vi, eu falei assim, gente, isso vai bugar a minha cabeça Que é uma coisa que a série consegue aproveitar bem Porque geralmente, muitas séries adolescentes usam as redes sociais Dentro da série mesmo que eu tô falando Mas fica uma coisa meio fake Eles não... e é muito engraçado A Nura, Marina está vestida de Nura Eu não sei se vocês estão percebendo Vídeo de feliz ano velho Velho, é Teve o crush aqui, Carolina, morrendo com o Marcelo Rubenspado Pelo menos o crush dela é real E me respondeu no Twitter Agora, Marina... Gente, eu não conseguia mais ver o William Sem pensar na Marina Eu sentei com o meu namorado e falei A gente tem um problema Eu me apaixonei por um personagem de uma série E aí, como é que faz? Ele me ignorou Porque foi uma cena provavelmente muito ridícula Então, vocês repararam que, por exemplo, a Nura É uma personagem super lerda Então ela demorava a responder as coisas A temporada tem mais episódios É uma série que dá espaço pros personagens Não, e é uma série com muito silêncio Que é uma coisa que eu achei muito legal Porque isso é muito raro Então é uma série que ela tem... É quase como se você estivesse assistindo E estando no lugar onde as pessoas estão, sabe? Vamos apresentar os personagens Ah, vamos Olha só, a primeira temporada, como eu já tinha dito antes Mas a gente devia dar certo o exemplo É da Eva Sim Minha realidade é Eva E o Jonas E o Jonas É muito legal, porque a cara é sempre de dor, da gente A segunda temporada é da Nora Isso Com o William Com o William Melhor temporada A terceira temporada Isaac É com o Isaac E como é que ela? Amo! Ellen Minha temporada preferida É da maioria das pessoas Aquele beijo na piscina Maravilhoso Não, as cenas de amor Aí toca o quê? Toca a Morrissey Toca a Tia Jorginho A trilha sonora é absurda Não, é absurda Tem playlist no Spotify E eu acho que é uma playlist oficial Mas é uma playlist oficial Porque justamente Quem criou a série Que foi a Julie Ander Beijo pra você Beijo pra você Ela foi muito esperta Ela aproveitou Todos os espaços Aham Online que ela tinha pra aproveitar E ela realmente fez uma série Que não foi divulgada Então isso Até pelo que ela disse A gente não sabe se deu certo Ela falou isso Mas assim Não foi divulgada Porque era uma série pra web E a ideia dela É que os jovens Achassem a série Por eles mesmos Enfim Se apaixonassem pela série Porque a gente O jovem gosta de descobrir É, mas eu achei que é isso Mas vai dizer que você não se sentiu Diferentando assistindo Uma série norueguesa Mas é claro Muitos dos atores da série Foram atuar na série Porque um fez o teste Passou Aí perguntaram assim Tu tem um amigo? Tu tem uma amiga? Foi ela quem selecionou o elenco E diz ela que ela só escreveu os personagens Depois que selecionou o elenco Exatamente E a quarta temporada é da Sana Da Sana que é a muçulmana Isso Diva E tem mais discussões Aliás da Sana Nossa, é muito boa Tem os melhores diálogos Melhores diálogos Ela é a melhor pessoa do mundo Ela é o meu crush É, ela é maravilhosa O diálogo dela com a Nora Quando ela não quer mais ficar com ele É o meu preto Não, mas é que esse eu achei massa Porque como ela é muçulmana Não, sim Dá um tapa na cara Sim Porque o menino quebra uma garrafa Na cabeça de outro E a Nora, porque ela é muito pacifista Ela fica Ai, não quero mais ficar com ele E daí a Sana falou Ué, mas você perguntou pra ele Por que ele fez isso? Não Aí ela disse As guerras não acontecem pela violência As guerras acontecem Porque as pessoas não sabem conversar Então converse Cara É lindo quando ela vira e fala assim Quebrou a garrafa na cabeça de um moleque Porque ele é uma pessoa violenta Aí a Sana olhou pra ela Claro que não Ele quebrou a garrafa Porque ele tava com medo E assustado Cara, isso é muito legal E é bom que ela sempre dá uma outra perspectiva Pras situações E ela E sempre faz todos os personagens A Sana é a Tatiana É, a Sana é a Tatiana É verdade E a gente tem um grande privilégio De ter a Sana na nossa vida Porque quando você tá com sua mulher 60 E ela resolve Eu acho que a série traz assim A mensagem Pra mim Mais positiva que ficou É realmente A empatia, né Você vê pelos jogos da Sana E eu acho que tem tudo a ver com o nosso canal Eu acho que esse é o tema da série Ela tem várias Pequenas, vários easter eggs E ela tem vários paralelos Mas a série o tempo todo Ela coloca assim No quarto dos personagens Do tipo No quarto da Nora Tem aquela mensagem Eu amo Todo mundo que você conhece Tá trabalhando uma batalha Que você desconhece É lindo Então seja gentil E o que termina a série, né Que tava no quarto do Evan Quando o Isaac vai lá a primeira vez Que é Out, air, love Tudo é amor Foi aquele minute by minute Caralho Pra mim a mensagem que mais pegou Esse episódio caiu uma areia Porque, ah gente, é isso, né Viva minuto por minuto Cada vez E essa série é linda As amizades são muito bonitas E realmente Eu acho que a mensagem da série É uma mensagem de empatia Que começa com o discurso E termina com o discurso Ela é muito coerente Os estereótipos Eles acontecem no início da série E ela destrói todos eles Quando você mergulha em cada personagem Porque o adolescente É um estereótipo Gente, a gente é um estereótipo A gente julga as pessoas pelo estereótipo, né Pela generalização Daí quando você se aproxima daquilo Você vê que geralmente não é nada daquilo Mesmo os estereótipos Depois que eles são destruídos Assim, não tem preconceito na série Nem entre eles Porque eles são todos amigos Meninas, mulheres, gays, muçulmanas E quando acontece É de uma maneira muito natural Tipo assim, a Vildy Love, Vildy, te amo Ela falou assim Ah, você não pode beber Você é muçulmana Ela falou, tá, mas eu tudo bem Eu não preciso beber As melhores cenas é quando a Sana apresentada E aí a Vildy pergunta pra Cris Que é a amiga que as apresentam Onde vocês se conheceram? A Sana no Ramadão Na temporada dela Tem uma coisa que eu achei muito bonita Que é o debate sobre a fé E porque, óbvio Ela é uma menina muçulmana Uma sociedade ocidental Nuno-guesa, enfim E isso é questionável E lá é super assim Que ela tem fé num país sem fé A gente não tem Por viver no Brasil Que é um país Com muita fé Absolutamente conservador Com uma fé Uma verba religiosa muito grande A gente não entende Por exemplo Como é a dinâmica De países como a Noruega Como a Dinamarca Que são absolutamente Lascisados Assim, a Noruega Igreja é um monumento histórico Então é muito bonito Quando ela questiona a fé dela Pra mãe dela Porque ela se apaixona Por um menino que não é muçulmano E ela pergunta Por que que eu não E eu achei linda a resposta Da mãe dela Achei linda Quando as pessoas Ela fala Ah, as pessoas me olham diferente Porque sou muçulmano E o Isaac fala Não é mesmo? Tipo assim Porque as vezes eu acho Que rola uma coisa Da gente mesmo Fazer uma imagem Porque a gente é diferente E não necessariamente A cena com o Isaac Eu acho maravilhosa É linda É linda Eu amo Ele vira pra ela E fala assim Que eu imaginaria O viadinho e a muçulmana Melhores amigos Eu amo as conversas Do Isaac com a Asana São maravilhosos A série terminou agora Em 2017 Essa é uma notícia Eu deixo muito triste Ela foi comprada Pelo cara que produziu American Idol E ela vai ser Totalmente reproduzida Nos Estados Unidos Com não os personagens Mas o formato vai ser o mesmo Então Quando sair essa série Nos Estados Unidos Que deve ser Seu nome bem A gente vai voltar pra falar Você volta nesse vídeo Porque a gente falou antes A gente não está satisfeita E a gente pode voltar a falar Sem nenhum problema Mas assim Mas Globo Compre essa série Bota no lugar da malhação Assiste a norueguesa Assiste a norueguesa Porque é incrível Não, por favor É uma coisa muito legal Porque assim Como a série é toda Pelas redes sociais Na segunda temporada Que é a temporada da Nora Ela sofre Um assédio Um rapaz ameaça Colocar as fotos dela Pelada na rede E polícia Norueguesa Colocou no dia Que saiu o episódio Na página da polícia Sei lá Uma coisa assim No Facebook Parabenizando a Nora Pela atitude E estimulando as pessoas Que façam isso Que denunciem E eu achei isso Tudo bem que a Noruega É um país desse tamanho Mas assim Achei tão sensacional Como a série moveu Morraga uns E isso é lindo Tipo assim Parabéns Nora Tipo assim A polícia Você vê como a série moveu O país inteiro E a polícia fazer isso No Facebook Parabenizando um personagem De uma série adolescente Estimulando as pessoas reais A fazerem essa denúncia Eu achei isso maravilhoso Quantas meninas não se identificam Com a Nora Com certeza E é muito legal Essas últimas cenas Justamente porque elas sentam E pensam o que elas podem fazer E aí então assim Você vê Você vê tudo o que você gostaria De ver na vida ali Você vê amizade Você vê sororidade Você vê uma mulher Apoiando a outra É muito legal Então pra mim É uma série que é meio lição de vida Com certeza Você sai engrandecida Eu quero usar as roupas Gente Olha Ai eu adorei Eu quero morar naquele lugar Porque eu quero Sai igual um boneco de neve Todo dia Eu queria as pessoas Gente que são lindas Que é um país com gente bonita Gente Ai gente Que horror Gente bonita E eu queria ser amiga do SQD Pelo amor de Deus SQD Maravilhoso As conversas dele Com o Isaac também Eu sou o seu guru Maravilhoso Gente vê E quem assistiu Vamos comentar aqui embaixo Deixa seu like Compartilha esse vídeo Faz um hashtag Volta ao William Eu tô muito triste Aquela Na quarta temporada Ele aparece num carro E eu tive um ataque de nervo Maravilhoso Estou gritando Eu gritei muito Porque E a música A favor Aquela coisa assim Eu sigo no Instagram Acabou o vídeo Cortou o vídeo aqui Chega Assiste 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 Tá Tchau Beijos Beijos Mensagens do tipo Ai me perdi O que você tinha falado Eu comecei a falar Ai me perdi O que você tinha falado Que você tinha falado Só que você tinha falado Tipo